Aqui, um banheiro de improviso, tá? Tem esse cantão desse barranco aí, tá vendo aí? Preciso fazer um banheiro de poder, tô usando. Lembrei da década de 80, tá? A gente morava na roça, década de 70, década de 80, até início de 90. Ó o banheirinho aí, ó. Aqui entra pela portinha dele. Tá vendo aí? Aí, ó. Tá aqui bem, vamos lá, tão beleza aqui, ó. A tampa do vaso aqui, ó. Tá vendo aí que beleza aí, ó? Deixa eu ver se é pra galera que tá usando aqui pra gente, que tá vendo aí. Tampa, usou, tampa. É isso mesmo, acabou de usar, tampou. Parede toda artesanal também, que chique. Ó o teadinho nosso aí, ó. Pela porta, então que você for sair, tá vendo? A saída dele é isso aí, ó. Tá vendo aí? Não dá pra ver nada lá de fora. Você vai aqui, faz uma curva, tá vendo? E sai no lugar aberto, cara. Banheirinho sem pote e chique, tá vendo? Olha aí, vamos lá. Curta bem esse banheirinho aí, dá o like se você gostar, tá? Se você é da década, nasci na década de 60 e 70, você deve lembrar desses banheirinhos, tá? Eles é bem direitinho no canto aqui, tá vendo aí? Chique pra caramba, hein, ó. Dê o seu like aí, tá? E compartilhe. Os tempos atuais ainda a gente precisa te fazer um banheirinho com esse aí, ó. Que chique aí, ó. Se gostar desse banheirinho, dê o seu like aí, tá? Se você viveu nessa época, Deus abençoe. E é isso aí, PR. Danilo Nunes no YouTube. Compartilhe esta ideia. E aí, ó.